Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia É sexta-feira Até que fim ela vem em mim O tempo parece que é abrir Tô indo ali na revendinha ver uma caranga com o véio Olha que coisinha linda Nem que é uma pedra não né Nem que é uma pedra Vamos ver uma saveirota Completona 2004 Olha se tá bonitona mesmo O cara já vem buscar o carro do véio Que já busca essa danada E aí 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 Estamos aumentando O número de inscritos no canal Já estamos em 30 Aos pouquinhos Aos pouquinhos Estamos aumentando Vamos corrigindo Algumas falhas Nos Nos vídeos O Mike 9mm Que é um dos caras que eu sigo Eu tirei uma dúvida com ele Sobre a configuração da 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 GoPro Que eu usava ela em 720 60 frames Só que eu sentia que a tela ficava muito Boleada E ficava Deformando Retrovisor Ficava muito estranho Aí Agora Aí Foi pra jogar pra Pra 30 frames Aí Ficou show Ficou perfeito Como eu queria Olha o cartãozão De 16 giga Extreme Sandisk Passi 10 Agora Tá tudo Tudo top Agora Vamos ver se em breve A gente dá um up na moto Aí Vamos subir um degrauzinho E é isso aí galera Estamos chegando aqui Já no Na revenda aqui Chama aqui Tamo junto